90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo Brasil deu a mão Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção